para todos os gostos. O Algarve, o mar de levante dos últimos dias, roubou parte do areal de algumas praias. O fenómeno é menos frequente nesta altura do ano, mas todos acreditam que até ao verão as areias em falta vão ser repostas. A armação de pera foi a zona costeira do Algarve mais afetada pela agitação marítima dos últimos dias. O mar levou grande parte da areia e o desnível em alguns locais da praia chega a ser de 2 metros. A forte onublação chegou a ameaçar a esplanada deste restaurante. Tivemos que tirar areia da terraça. Felizmente para o restaurante nunca houve perigo, mas a sensação da praia é totalmente diferente. É um desgaste, como podem ver, é um desgaste muito grande. Neste estabelecimento mais à frente foi preciso construir um cordão de areia para evitar estragos maiores. Tive noites sem dormir, é sempre todos os anos a mesma coisa, mas principalmente o ano passado e este ano foi pior porque já temos a praia montada para a época balneária e não sei o quê e acontece que já é tarde, estes mares nesta altura já vêm a complicar um pouco. Esta perda de areia corresponde a um fenómeno normal e frequente em consequência do mar de Levante, mas até a chegada da época balneária o areal em falta deverá ser reposto pela natureza. Será o próprio mar em condições de agitação, digamos, positivas, ou seja, para o retorno das areias, que irá transportar a areia da zona submersa da praia para a zona superior. Por ser um processo natural, pouco se poderá fazer para travar o inevitável avanço do mar, ano após ano. Não teremos muito mais hipótese do que continuar a gastar dinheiro, ou seja, do que ou retirando as pessoas e os bens dos locais que estão em risco ou colocando areia ou outras formas de proteger essas pessoas, o que nós vamos continuar a fazer sempre, de maneira continuada e sistemática, é gastar dinheiro. A Agência Portuguesa do Ambiente confirmou à TVI que o fenómeno está dentro do expectável e que por isso não se prevê qualquer tipo de intervenção artificial para repor areia nas praias algarvias. O sol está de regresso, mas...